Quem está assistindo, hoje eu vou fazer meio que uma abertura de baú e pra você ver eu tô com um mega cavaleiro aqui na loja. Tomara que eu consiga, né? Talvez. Então, acontece assim, o meu baú da coroa, eu vou abrir um baú da coroa, eu tô deixando esse baú mágico e o baú gigante pra fazer uma abertura com vocês. E eu tenho o baú da coroa e o baú mágico. E eu quero muito ouro. Vem ouro! Então, o baú da coroa veio 598 de ouro, duas gemas, 29 tesas, eu não queria, 39 globlins, 7 bolas de fogo, um esqueleto gigante. Não foi tão bom esse baú, mas deu um ouro e umas gemas aqui que eu quero fazer um grande desafio. É um desafio, quer dizer, pra eu enganar. Já o baú mágico, vamos ver o que vem. 1.100 de ouro, bom. Queria. 3 bárbaros de lixo, bom, bem bom. 2 bolas de fogo, muito bom. É, nem tão. 15 flechas. Perfeito. 60 tesouro, muito bom. Agora podia vir uma rara, né? 9 horas de batalha. Vem, Épica! Vem, Épica! Ah, umas bolas de gelo. 4 bebê dragão. Acho que vai vir na idade, né? Ah, meu Deus. Eu vou fazer uma batalha com vocês aqui, tá? É, só aproveito de ser um pouco mais longo, não ficar tão pequeno. É, vamos lá. É, tem... Agora, a tática que eu tô fazendo, é... Eu vou defender, normalmente, defender muito, e depois eu ataco no dobro de elixir. Começo a fazer combos. Tipo esse combo aqui que eu vou fazer, vou reaproveitar esse magro elétrico aqui. Mas vai ser muito ruim esse combo, eu sei, mas... Todo mundo tá usando esse negócio. Eu não... Eu tô começando a não gostar do Mago Cavaleiro. Só pra... Eu só quero muito ganhar o Mago Cavaleiro. É sério. Não bateu! Não bateu! Vamos lá. Vamos, Príncipe. Meu Deus. Ih, Patinho. Ih, Patinho. Ah, Churinho. Agora eu vou fazer... Lenhador com Princesas. Como não funciona muito... Mas... Dá um dano. Que aí já deixa a toa do cara com pouco ou menos de vida. Esse é um combo que eu recomendo. Se você tem Arqueiras e Lenhador... É... Arqueiras e Lenhador. É... Princesa e Lenhador. É um combo bem bom. Eu acho. Pra mim, eu gosto de usar, pelo menos. O Mago Elétrico tá limpo. Tá guardando batendo. Vamos ver no Arqueiras. Vou separar vocês. É isso. O Mago Cavaleiro dele vai vir atacar. E a Bruxa Sombria. Eu queria colocar minha Princesa. Só que eu tô vendo que eu vou ter que colocar meu Príncipe das Trevas. Pra ajudar a matar. Agora sim. Vou colocar a Princesa. E vai dar pro Mago Cavaleiro não bater. Agora eu coloco o meu Mago Elétrico. Vamos, Mago Elétrico. Tá ótimo. Vamos lá. O Mago Cavaleiro... O Mago Elétrico... Tava ali. Ele podia ter batido na torre. Mas tudo bem. Arqueirinha junto com... A última partida eu... Peguei um deck de Mago Cavaleiro com o P.E.K.K. Foi bem difícil. Mas tudo bem. Ai. É a última batalha. Se eu ganhar essa batalha, eu chego no meu recorde de troféus. 3 mil. Eu sei. Isso aí é pouco. Se você é um Arena 11, um Arena 10 com 6.600, por aí. Mas é bastante pra mim. Tudo faz tanto tempo assim. Eu jogo. Na verdade eu jogo. Faz bastante tempo. Só que eu troquei de conta. E agora a gente vai aqui. Eu mando as arqueirinhas. Ai eu não sei como eu vou levar essa torre. Talvez com um alenhador. Tomara que eu leve essa torre. Ele vai fazer de tudo pra defender. E patinho. Vamos. Vamos. Mega Cavaleiro. Magalhães. Eu tô tão... Eu quero tanto o Mega Cavaleiro. Ela que tá na minha loja. Eu não tô prestando atenção. Yes. Boa. Eu vou acabar o vídeo por aqui, tá? E...